Havendo um número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o deputado Luiz Paulo para fazer leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, deputada Lucinha, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 13ª sessão extraordinária, que, iniciada às 10 horas e 30 minutos, foi encerrada às 11 horas e 26 minutos. Lívia aprovada a ata, passa ao expediente inicial. Convido o nobre deputado Luiz Paulo para fazer o uso da palavra. Saudade de você, meu amigo Luiz Paulo. Obrigado. 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 Senhora Presidente, do expediente inicial, deputada Lucinha, senhoras e senhores deputados que nos acompanham pela TV Alerja, ou de forma remota, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja. Queria trazer aqui, para reflexão, o momento que nós estamos vivendo em nosso país, em muitas unidades da nossa federação, e também aqui no estado do estado do Rio de Janeiro, que é o tema das mudanças climáticas. Nós vamos abrigar, no final desse ano, o G20, que é a reunião dos 20 países que mais tem potencial econômico e, por via de consequência, também são aqueles que mais poluem e têm obrigações relevantes em relação às nossas mudanças climáticas. Só não quer ver quem não abre o olho. As mudanças climáticas chegaram com toda intensidade, dificilmente serão revertidas em médio prazo, porque, de longo prazo, a gente nunca sabe o que pode acontecer. E tendem, cada vez mais, se agravarem. O que a gente está vendo hoje é um fenômeno de uma estiagem brutal no Brasil, estiagem é a falta de chuva, uma queda fortíssima da umidade relativa do ar, o que prejudica o processo respiratório e queimadas sucessivas. O Estado de São Paulo viveu e ainda vive, nesses últimos dias, uma tragédia de queimadas que já deu à agropecuária local um prejuízo superior a um bilhão de reais. Os estados da região amazônica associam-se uma queda brutal dos níveis, dos rios que demandam ao rio Amazonas, que a gente aprendeu quando estudou geografia, deputado, rio Madeira, rio Tocantins, rio Purus, os níveis estão reduzidos a, em média, dois, três metros, com uma queda de nível d'água maior do que tudo já apreciado nos últimos 50 anos e as queimadas diluindo aquela vegetação toda, matando a nossa fauna, destruindo a nossa flora e também dando os prejuízos econômicos incomensuráveis, atingindo as populações ribeirinhas no que diz respeito à escassez hídrica e atingindo a todos de uma maneira direta ou indireta com as queimadas. Você vê a potencialidade dessas queimadas, a folige e o ar contaminado de São Paulo chegou até ao Distrito Federal, até Brasília. São números assustadores. Aqui no Estado do Rio de Janeiro, temos aqui os primeiros números oficiais. O número de incêndios florestais cresceu 85% no nosso Estado do Rio de Janeiro nos oito primeiros meses de 2024, isto é, até o mês de agosto. número de queimadas cresceu 85%. Segundo o Corpo de Bombeiros, isso equivale a seis mil ocorrências. Seis mil ocorrências a mais do que no ano anterior de 23. mais de 11 mil frentes de combate ao fogo à vegetação foram efetuados. Os municípios mais afetados foram Cidade do Rio de Janeiro, São Gonçalo, Duque de Caxias, Maricá, Nova Iguaçu, Niterói, Araruama, Nova Friburgo, Campos dos Gostar Casas e Volta Redonda. Não está atingindo indistintamente a Baixada, a Capital, a região Serrana, o Médio Paraíba, o Norte Fluminense, enfim, não está poupando área nenhuma. E, dentre esses incêndios, alguns, senhora presidente, são criminosos, criminosos, negócios. Isto é, tem alguém que vai lá com fogo, gasolina, e toca fogo na mata, evidentemente cumprindo ou algum desejo mórbido, ou, principalmente, para ter aquela área devastada e ser posteriormente ocupada para se produzir algum tipo de negócio. só é um número assustador. E nós estamos iniciando a primavera. A primavera vai começar lá em 23, 21 de setembro. Mas, até lá, vemos pela frente ainda aproximadamente 28 dias. eu constato nessas mudanças climáticas, cidade do Rio de Janeiro nas últimas 72 horas, temperatura pela manhã, às 7 da manhã, tem estado na ordem de 15 graus centígrados, que para a cidade do Rio de Janeiro é uma temperatura muito baixa, muito baixa, nesta época do ano. e já é previsível que nós possamos ter um verão escaldante e verão muito forte é sinônimo de grandes temporais. Daí ser fundamental, senhora presidente, por isso trouxe esse tema, que as campanhas eleitorais em todos os municípios brasileiros, não estou falando da eleição na capital aqui do nosso estado, não, na capitade dos estados, nos grandes municípios, nas mais diversas regiões, se discuta seriamente a questão das mudanças climáticas e o que se fazer diante disso. Por óbvio que a primeira questão é se organizar um forte sistema de defesa civil e um forte desse sistema de defesa civil se organiza, primeiro, contendo constantemente todos os registros meteorológicos já ocorridos e aqueles que estão ocorrendo, como, por exemplo, altura de chuva. Defesa civil se faz com prevenção. Então, acompanhando isso com os radares, você pode tomar medidas preventivas nas áreas mais fragilizadas. principalmente com sirenes. Já ter previamente regiões mais seguras que possam servir de abrigo e não ter que resolver essas questões em cima da hora. Então, estou trazendo tudo isso à tona porque estamos fazendo eleições para prefeito e defesa civil se faz com a união com os estados e as prefeituras. Dito isso, senhora presidente, e para concluir nos meus dez minutos, vejo aqui em plenário o deputado André Correia, ultimando a sua moderna gravata, visto que ele vai fazer o uso da palavra. E como tem certeza que ele abordará o tema do orçamento público, eu só queria deixar aqui claro. Hoje, na audiência pública, presidida pelo deputado André Correia, arguímos os representantes que estavam à mesa da fazenda e do planejamento. Eu queria uma explicação por que que na sexta-feira, de quinta para sexta-feira, o governo do estado tinha bloqueado 5 bilhões e 300 milhões de reais das contas do Fundo Único do Rio Previdência, que é o dinheiro para a gestão interna do Rio Previdência e para complementar a folha de pagamento de ativo e inativo. que justificativa era essa? Era uma mera medida contábil para fazer um equilíbrio de despesa e receita ou tinha alguma questão articulada atrás disso? E lá fomos informados que era para ter esse equilíbrio aparente de receita e despesa e que no final da tarde de ontem os recursos já tinham sido desbloqueados. Pedi para a minha assessoria entrar no sistema e é verdade os recursos foram desbloqueados. Também estamos trazendo então essa informação agradecendo a vossa excelência por ter presidido mas eu dispunha de dez minutos e já acabaram. Muito obrigado a vossa excelência Obrigada deputado Luz Paulo foi muito importante suas ponderações sobre desbloqueio do dinheiro que ajuda a pagar os inativos com a palavra o nobre amigo e o companheiro também deputado André Corrê que dispõe de dez minutos. senhora presidente servidores assistência da TV Alerj subo aqui no expediente inicial senhora presidente para também fazer algumas observações a respeito da audiência pública que presidi na parte da manhã relativo ao terceiro bimestre analisando as contas do estado até o terceiro bimestre fazendo uma analogia nós continuamos um paciente na UTI e o que me preocupa mais além das questões da nossa dívida pública que é uma verdadeira deputado Luiz Paulo a geotagem que o estado do Rio de Janeiro vive desde 1998 99 quando o estado fez uma consolidação de dívida ainda no governo Fernando Henrique da ordem de 13 bilhões passados mais de 25 anos o estado já pagou cerca de 153 bilhões e você olha para frente ainda está devendo 190 bilhões ou seja é como se uma dona de alguém Lucinha pegasse um empréstimo de 13 reais ao longo de 25 anos pagasse 150 reais e ainda ficasse devendo 190 não tem outro nome a não ser a geotagem e quando eu falo a geotagem não estou falando que é o governo Lula é a relação institucional dos estados com a união deputado Luiz Paulo que é um estudioso desse tema nos atualizou eu tenho acompanhado também a discussão no congresso nacional da renegociação da dívida dos estados foi aprovado no senado e agora vai para a câmara vários pontos positivos que eu não vou me deter e aprofundar aqui nesse pronunciamento mas apenas registrar que a grande preocupação hoje que eu vejo é que depois de anos o estado volta a ter também resultado primário negativo ou seja volta a ter déficit primário o que é o déficit primário é quando se compara as receitas do estado ou seja as receitas do estado com as com as despesas sem contar os encargos e o pagamento da dívida isso significa que a estrutura hoje de gasto do estado e a sua estrutura de receita não está conseguindo fazer frente a estrutura de despesas ou seja além de não sobrar nada para pagar a dívida ainda falta no dia a dia do estado então isso é extremamente grave a previsão do orçamento é de 1.9 bilhões e são temas de difícil encaminhamento de difícil solução e que a gente vem acompanhando na comissão de orçamento eu queria também aqui deputada registrar dois fatos que também já de outro tema que me deixaram extremamente feliz quanto representante aqui nessa casa do município de Valença em que pese o resultado bastante triste do estado como um todo é de Valença a escola estadual que teve o melhor índice no IDEB Colégio Estadual Almirante Rodrigues Silva e eu queria aqui para deixar registrado nos anais da casa cumprimentar toda a comunidade escolar do Colégio Estadual Almirante Rodrigues Silva na minha cidade em Valença esse colégio teve um período uma capacitação ele funciona em regime integral ele teve uma capacitação do Instituto Ayrton Senna a sua comunidade escolar abraçou e eu fico muito feliz de ver uma escola da minha terra ser considerada na avaliação do IDEB do índice de desenvolvimento da educação no Brasil ser considerada a melhor escola da rede estadual então fica aqui esse registro estou apresentando uma moção de aplauso a toda a comunidade escolar do Colégio Rodrigues Silva e por último também um registro de agradecimento nós estamos vivendo isso no Brasil inteiro e não foi diferente aqui no estado do Rio de Janeiro período de seca deputado Luz Paulo falou aqui dos extremos climáticos e a gente teve também no município de Valença um grande incêndio florestal na Serra dos Mascates quando fui secretário eu criei uma unidade um monumento natural da Serra dos Mascates que tem lá guarda-parque gerente e depois de cinco anos infelizmente e a gente acredita de maneira criminosa houve um incêndio grave mas graças a Deus eu quero agradecer muito aqui o Corpo de Bombeiros agradecer a Brigada Valenciana de voluntários muitos voluntários agradecer também os guarda-parques porque foi um dos maiores incêndios florestais mas o coração da mata foi preservado agradecer o Coronel Leandro que enviou três aeronaves para combater o incêndio e hoje o vereador Saulo Corrêa meu irmão está despachando com o delegado da cidade doutor Ronaldo para que há dois ou três suspeitos as investigações estão muito avançadas é preciso prender é preciso prender essas pessoas que tem essa postura que geram esses desastres isso está acontecendo no interior de São Paulo aconteceu em Valença e eu estou muito esperançoso que as investigações avancem obviamente respeitado todo o processo investigativo todo o processo o devido processo legal mas é fundamental punir e prender quem coloca fogo na mata de maneira intencional foi um incêndio dos maiores há seis anos não tinha cinco, seis anos não tinham esses incêndios mas graças a pronta atuação dos voluntários e do corpo de bombeiros agradeço também ao coronel Gilberto três aeronaves na cidade a gente conseguiu preservar o núcleo da mata então fica aí os meus registros aqui que fiquem aí nos anais do parlamento fluminense muito obrigado não havendo mais oradores escritos a presidente suspende os trabalhos até as 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia está suspensa a sessão não 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 Obrigado.